Estamos aqui com as telhas montadas no stand, são quatro lâminas de cada lado, cada lâmina com 50W, uma oper fazendo um total de 400W instalados aqui, que são as lâminas, para vocês terem uma noção de como é que funciona, elas geram 220V, nesses 220V então são convertidas aqui em cima, o cabeamento passa aqui, é convertido então em um sistema bem simples, para 220V, de 12V para 220V, depois pode ser trabalhado por exemplo aqui, a gente simples, clássico, funcional, do equipamento que vai ser colocado no mercado em breve. Então olhando a cobertura toda, as lâminas em azul, o modificador está funcionando, a energia, o computador também está funcionando, o sistema elétrico então passa pela junction box, vai para o inversor ali e depois transforma em 220V.